de trazer dica de saúde pra você, é hora de conversarmos com o terapeuta Abraão Ramos aqui no programa Cantigas de Vaquejada. Bom dia, terapeuta! Bom dia, Humberto Clausi, bom dia, Fazenda Nova, bom dia pra todos os ouvintes que nos acompanham, muita saúde, muita paz pra todos, neste dia nove de março, vamos falar sobre imunidade e saúde. Pois é, terapeuta, vamos falar sobre imunidade, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Existem alguns problemas de saúde que tem causado muito sofrimento para mulheres, inclusive a infecção urinária. Como fazer para prevenir e combater essas doenças, principalmente a infecção urinária, terapeuta Abraão Ramos? Sim, infelizmente muitas mulheres vêm sofrendo com alguns tipos de problemas de saúde, principalmente a infecção urinária, tá? A cada dez pessoas que têm infecção urinária, oito são mulheres. E tem outras doenças também que vêm aí prejudicando muito as mulheres, como o corrimento vaginal, a candidíase, a endometriose, os miomas uterino, síndrome de ovários, policistos, o HPV, também a falta de libido sexual, os distúrbios hormonal e também a menopausa. Mas desde já posso te afirmar que existe sim tratamentos naturais preventivos para combater esses problemas. Primeiro passo é turbinar a imunidade, suplementação diária de vitaminas e minerais, tá certo? A infecção urinária, por exemplo, ela é causada por uma bactéria e a boa imunidade tem poder de remover esta bactéria. Aí você consumindo vitamel mulher todos os dias, uma cápsula pela manhã, uma cápsula à noite, o seu corpo ganha força e expulsa essa bactéria. Agora se você permanece com imunidade baixa e essa bactéria permanece contigo, aí ela pode migrar para os rins, para a lexiga, tá certo? Para a uretra e aí vem as inflamações, infecções muito mais fortes, causando sangramentos, tá? E o primeiro passo aí para você combater a infecção urinária é também beber bastante água. A desidratação contribui muito para a infecção urinária, ficar muito tempo prendendo a urina, muito tempo sem beber água, mas vai aí uma dica para você, cuidado, veja os sintomas da infecção urinária, tá? Vontade constante de urinar, corrimento vaginal, náusea, vômito, dor na coluna lombar, aqui nas costas, mau cheiro na urina, a urina muito escura, aquela ardência terrível a urinar, parece que tem uma gilete cortando igual fogo, em alguns casos, sangue na urina e dor e desconforto durante a relação sexual. Isso é sinal de infecção urinária. Vitamel todos os dias, uma cápsula pela manhã, uma cápsula à noite e beba bastante água, evite frituras, evite gorduras, tá certo? Faça exercício e peça força, papai do céu, peça com fé nessa semana das mulheres, peça com fé que papai do céu vai te ajudar a vencer esses problemas de saúde, um forte abraço, saúde paz, até a próxima. Obrigado terapeuta, forte abraço para o senhor, eh os produtos da Siga Natural aqui em Fazenda Nova você encontra em todas as farmácias, além de Fazenda Nova você encontra em todas as farmácias de Pernambuco. Compre hoje mesmo o seu Vitamel, fonte de vitaminas e minerais.